Olha, apesar de não ter sido registrado nenhum caso de febre maculosa no Piauí, autoridades alertam para os cuidados de contrair a doença, principalmente para as pessoas que viajam para outros estados. E a Cintia Moura tem uns detalhes. Traga aqui, ó. Vamos prestar atenção, porque às vezes você fica... Não dá importância, meu primo, devida. E depois, quando se torna um caso mais sério, é que você... Poxa, tenho que buscar aqui. Vamos prevenir, vamos prevenir e evitar que isso se torne casos, em casos frequentes, aconteça no estado do Piauí. Na tela. A doença é causada por uma bactéria do gênero riquetia, transmitida pela picada do carrapato estrela, normalmente encontrada em áreas rurais e regiões de mata, tendo as capivaras, bois e cavalos como principais hospedeiros. Nas últimas semanas, a febre maculosa voltou a ser notícia nacional após a morte do piloto automotivo Douglas Costa, de 42 anos, e da namorada dele, a dentista Mariana Giordano, de 36. Eles apresentaram os sintomas da febre maculosa após uma viagem para Campinas, em São Paulo, e para o interior de Minas Gerais. A febre maculosa é uma doença exantemática, uma doença com manchas no corpo, né? E ela é transmitida pelo carrapato. Ele pode transmitir, se ele estiver infectado, uma bactéria chamada riquetia. É uma bactéria que, quando entra no sangue do hospedeiro, ela se multiplica muito rápido e ela causa uma doença febril. Os sintomas são sintomas que você vê em várias outras doenças. Febre, dor no corpo, dor de cabeça, náusea, dor de barriga, vômitos, e, por volta do segundo, até o quinto dia, aparecem umas manchas. Então, pode até confundir com dengue. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil foram 2.157 casos da doença, entre 2012 e 2022. 753 pessoas morreram. 62% delas moravam no estado de São Paulo. Até agora, nesse ano, foram 53 casos confirmados, com 8 mortes. A primeira delas foi de um homem de 32 anos, natural do Espírito Santo. Teresina não é considerada uma cidade área de risco, mas, ainda assim, todo cuidado é importante. O Instituto de Doenças Tropicais, Natan Portela, informou que, na última segunda-feira, dois adolescentes que moram na cidade vizinha Caxias foram atendidos com os sintomas semelhantes da febre maculosa, após terem contato com capivaras e carrapatos. Eles fizeram os exames, retornaram para o Maranhão e estão sendo medicados, aguardando o resultado dos exames. A população tem que ter em mente, até para dizer para o seu médico numa consulta, é que foi exposta ao carrapato. Essa é a informação mais importante, porque, uma vez que você questione essa possibilidade, e o indivíduo tem sintomas, é mandatório o tratamento. A gente tem tratamento, o tratamento é eficaz, ele cura a doença, mas ele tem que ser feito nos primeiros cinco dias dos sintomas. Como em qualquer doença, a orientação, como você viu, é buscar a identificação, aqui no estúdio comigo, meu amigo Otávio Ribeiro Neto, como é que foi a viagem hoje, Otávio? Hoje foi bem? Funcionou o ar-condicionado? Final de semana passou a desligar, então... É, na segunda-feira normalmente funciona bem. O negócio é que vai acumulando, de quarta em diante o motor começa a dar sinal de... Aí, sexta-feira, foi nas oito. Olha, aí, como qualquer sintoma, né, meu primo? É a antecedência. Quanto mais cedo você diagnosticar, melhor. Aí, quando demora, pode ocorrer problemas graves, inclusive a morte, né?